Psss Psss Ei Vai pro teu, olha o teu Um aninho, hein, raninha É um ano? Um dia Um ano e um dia? É, ué Um ano e um dia, o tempo passa Filme, fotografe Momentos que não voltam nunca mais Dezembro de 2020 Bolsão 8, com o Batão São Paulo Vamos que vamos Vamos, vai Vou будет É É É É É É É É É Tchau